Ontem o torcedor do Botafogo ficou bastante animado porque o Rafael, pela primeira vez, vestiu a camisa do Glorioso e esteve em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa no estádio de Newton Santos. Mas, na entrevista coletiva, o técnico Enderson Moreira deu meio que uma freada em toda essa empolgação, falando que talvez o jogador seja poupado na quarta-feira na partida contra o Vitória. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes, eu só vou te pedir para você se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. Após estrear na partida diante o Sampaio Corrêa, o lateral direito Rafael, que atuou na partida como atacante pela ponta, pode ser poupado já no próximo confronto do Botafogo diante o Vitória em Salvador. Essa informação foi entregue pelo próprio técnico do clube durante a entrevista coletiva pós-jogo, quando perguntado sobre a atuação do jogador. Vamos abrir aqui aspas e ler junto a avaliação da estreia que o Enderson Moreira tirou do Rafael e também a hora que ele fala que o Rafael deve ser poupado no meio de semana. Abre aspas aqui para o Enderson. A primeira coisa que tenho que passar ao torcedor é que tenha muita calma com o Rafael. Ele vem de um período muito longo e nativo e uma realidade bem diferente da do futebol brasileiro. Vimos que ele evoluiu muito durante a semana e precisamos ter muito cuidado para ele poder ganhar mais condições. Rafael tem capacidade de jogar em várias posições, mas precisamos respeitar as características dele. Pode fazer uma segunda linha, pode ser um lateral mais pela frente e foi muito importante. Agora precisamos ter muito cuidado para que ele possa gradativamente ganhar mais condição. Então estamos pensando nesse momento se abriremos essa semana para ele poder fazer todo o trabalho durante os sete dias. Vamos conversar internamente junto com o Departamento Físico e de Filosologia para tomar essa decisão. Foi o que explicou o Enderson. Agora, defendendo a sua vice-liderança que conquistou depois que venceu o Sampaio Correia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo voltará a campo na próxima quarta-feira já às 9h30 da noite para poder enfrentar o Vitória no estádio do Barradão, lá em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre o jogo que está para a vida e também vai falar muito do jogo de ontem. Hoje, já já, a gente vai ter aqui o nosso pós-rodada que a gente sempre faz no dia seguinte. A gente faz no nosso almoço com resenha ao meio-dia. Eu espero você aqui para a gente poder trocar essa ideia sobre a partida. Antes da gente finalizar esse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o Botafogo e essas coisas que você conhece. Passa lá no nosso site para ter mais informações. Tem também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!